Boa tarde, presidente Taiano. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. A nossa fala hoje se submete ao PL 543, o chamado Escola Cívico-Militares, a ser discutido por essa casa. Primeiro aqui, clamar, presidente, da falta de construção coletiva desse projeto entre o aluno, entre a sociedade, entre a comunidade e também os seus servidores. O excesso de urgência num projeto que precisa de tempo para ser debatido e discutido. Uma falta de debate, embora hoje a gente tenha participado de uma audiência com o secretário muito rápido, falta o aprofundamento desse tema. Lembrar aqui, Florestan Fernandes, uma escola pública de qualidade e democrática é essencial para uma sociedade de sucesso e democrática. A forma com que está sendo abordado esse projeto faz com que várias coisas sejam, possam ser, melhor dizendo, prejudicadas. A primeira delas é a liberdade de cáteto. Outra é a questão da diversidade, a essência do pensamento crítico e também a educação democrática. Presidente Taiano, não se separa o projeto pedagógico do projeto de administração escolar. É o projeto pedagógico que define o modelo administrativo e não o contrário. E esse projeto versa exatamente o contrário. Introduzir um modelo administrativo que vai influenciar no conteúdo pedagógico. É isso que está posto nesse projeto. Eu acho que falta ao governo do Estado um pouco de sensibilidade para identificar isso. Eu não tenho como não classificar. É um projeto puramente ideológico, pois vai promover o uso de vigilância escolar. Eu sou a favor de militares da reserva fazendo a segurança e promovendo o bem-estar seguro da comunidade escolar. Agora, influenciando na direção de uma escola, eu não sou. Acho que são coisas distintas. E também o argumento usado pelo governo do Estado de que a comunidade vai escolher não é caráter definitivo. Nenhuma política pública se dá apenas pela eleição. Política pública é definida por evidência empírica, por contestação científica. Simplesmente fazer um axômetro não é válido. É a mesma coisa que o médico levantar de manhã e no posto de saúde da esquina e falar assim, hoje a gente vai eleger qual medicamente eu receito aos pacientes. E aí ele levanta num posto público e fala, olha, quem quer a favor de tomar remédio para a febre? Toma um captopril ou quem quer tomar morfina? A escolha é de vocês. E o método empírico, a evidência, é abandonada. Definidor de política pública é a consciência científica e a robustez da pesquisa. O que a gente não tem nesse projeto. Acho difícil entender esse método usado. É um método que desvirtua o que dizia a propaganda do governo antes da eleição. Acho que tem que ter uma reflexão, mais tempo, mais calma, para se discutir isso. Se a gente fizer escolas privilegiadas, nós vamos ter algumas delas desprivilegiadas. Porque o cobertor é curto. Não dá para criar um modelo de excelência, é o que se visa em algumas, e deixar outras no miserê. A gente tem que tomar consciência de uma coisa só. Todas as escolas merecem o mesmo tipo de tratamento. Mas não é simplesmente a presença da direção militar ou do conteúdo pedagógico direcionado por militares que vai mudar a qualidade do ensino. Isso é uma suposição. E de suposição, o Brasil está cheio de gente que receita clanduloquina, por exemplo. Não dá para admitir. Deputado Anilson, por favor, 30 segundos. O que a gente precisa é que a gente tenha uma construção. É necessário mais investimento, é necessário melhorar muita coisa na educação do Paraná. Mas, dessa forma, no axômetro, a gente não pode achar que um dia é uma política pública e um dia que é uma outra política pública. Por isso, eu peço, retire esse processo de pauta, governo. Discuta com todos, com mais tempo. Vamos tentar construir, sim, uma escola melhor. Ouvindo mais também oposições contrárias ao modelo... Ouvindo mais também.